Música Depois de dois anos no comando do 27 BPM na cidade de Rosário, o Coronel Renato Abrantes deixa o comando e repassa para o Tenente Coronel Dessa. Dois anos de muito trabalho numa região que é bastante complicada, principalmente de logística. E estou aqui com o Coronel Renato Abrantes para saber se o sentimento é de dever cumprido, Coronel. É, com certeza, Carlos, e toda a sociedade rosariense, toda a região aqui de circunscrição do 27º Batalhão, região do Munim, Bacabeira, Santa Rita, Rosário, Juscelino, Cachoeira, Mouros, Axixai, Catu e Itatuaba. Nós só temos que agradecer pela parceria, só temos que agradecer pelo comprometimento da sociedade, pela cobrança que eram feitas a mim. Eu entreguei o comando do batalhão com o sentimento do dever cumprido nesse tempo. E isso não foi um cumprimento sozinho. Nós tivemos a parceria de todos, dos poderes municipais, da população principalmente, das secretarias, da imprensa, de todos os nossos amigos, empresários, todos aqueles que sempre tiveram acesso. O mandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Emerson Bezerra, fala dessa mudança, dessa troca de comando aqui do 27º BPM. Não é isso, Coronel? É necessário, às vezes, haver algum tipo de mudança? Isso, nós estamos fazendo uma mudança aqui no batalhão. O nosso tênis Coronel Renato está saindo, indo para outra missão, que é lá no 2º Batalhão de Turismo, né? Um batalhão especializado, sediado em Barreirinhas, e assumindo aqui o batalhão, o nosso tênis Coronel Dessa. Essas mudanças são de rotina na Polícia Militar, né? E há necessidade do oficial exercitar o comandamento em outras localidades, né? Para poder alcançar o ápice da instituição. Então, nós, como comandante-geral da instituição, nós proporcionamos as condições dos nossos oficiais para comandar, para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, hoje nós estamos fazendo essa passagem de comando, agradecendo o tênis Coronel Renato ter feito, fez um belíssimo trabalho aqui na região, e indo para outra região, que eu tenho certeza que vai também fazer um belíssimo trabalho. É necessário também que haja um aparelhamento muito melhor, mais uma estrutura, sabemos muito bem da dificuldade que tem a estrutura de segurança pública do estado do Maranhão, não só na sua gestão, já que já mudou muito, melhorou muito, mas o que, além de comando, vai melhorar também para esses homens que trabalham nessa região? É, se nós pegarmos a questão da segurança pública, né? Nós já melhoramos bastante, de 2015 para 2023, houve um avanço significativo na melhoria da segurança pública, tanto nos recursos humanos, com aumento do efetivo, também com o reaparelhamento da Polícia Militar do estado do Maranhão. Aqui estamos com o novo comandante do 27 BPM, o Tenente Coronel Dersa, que aliás é rosariense, e agora tem um cargo importante assumindo a nossa cidade, logicamente com o 27 BPM. A cobrança será muito maior, será por conta que é rosariense, mas primeiramente das boas-vindas ao Tenente Coronel Dersa assumindo esse novo cargo. Bom dia, bom dia a toda a população rosariense, o senhor falou que a responsabilidade é maior, né? Mas antes da responsabilidade, é um grande orgulho, né, como rosariense, poder trabalhar na minha própria terra, poder mostrar o meu trabalho, demonstrar o meu serviço policial militar, e espero que tudo dê certo, e quero contar principalmente com o apoio da sociedade, dos órgãos públicos, das autoridades constituídas. Já fez algum levantamento da área, porque ultimamente muitos crimes foram realizados aqui na região, não só em Rosário, e com isso a cobrança aumentou, né? Exatamente, já conversamos aí com o Tenente Coronel Renato, que está saindo, pretendemos procurar também a integração com a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, porque ela é encarregada da investigação, né, principalmente desses crimes, mas a gente pretende dar todo o apoio, né, e integrar, se integrar, juntamente com o Serviço de Inteligência também, para que a gente possa dar uma resposta à altura para esse tipo de delito. O delegado regional de Rosário, o doutor Leonardo, também aqui presente, fala um pouco dessa mudança aí, vamos cerrar daqui para frente, já teve um alinhamento, teve uma conversa, conta-se com uma parceria, né, doutor? É, a gente veio aqui para encerrar o encerramento de um ciclo e o início de outro. Quero dar boas-vindas ao novo comandante aqui do 27º Batalhão, e dizer que a Polícia Civil está de portas abertas para que ele possa conhecer a região aqui, através dos nossos inquéritos, numa conversa, para que a gente possa estreitar esse relacionamento ainda mais, e visando o melhoramento da segurança pública aqui no município de Rosário e, consequentemente, toda a região. O prefeito da cidade de Rosário, Calvé Filho, presente aqui nessa cerimônia, fala um pouco a respeito dessa mudança de comando do 27 BPM, que, aliás, era de se esperar, porque a obrança da população, o prefeito Calvé Filho também sempre atento e sempre dando suporte à polícia, né, prefeito? A gente, louvado seja a Deus, é uma grata satisfação, porque a vida é feita de ciclos, ciclos iniciam e ciclos terminam, se findam. O coronel Renato cumpriu a sua missão, como a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado e até para todo o propósito de baixo do céu. Vai para uma nova missão e assume aqui o coronel dessa, que é rosariense, que ama esta cidade e, sem dúvidas, vai fazer uma gestão ainda muito melhor, mais efetiva, para dar a sensação de segurança para a nossa população. Nós sabemos que a questão da criminalidade é uma questão mundial, mas nós temos aqui o poção de terra do nosso Samuel Rosário, é a nossa região e nós temos que ter pessoas que nem ele, com essa força de vontade, para poder superar todas as adversidades e vencer a criminalidade, contando com o apoio do Poder Público Municipal, do prefeito Calver Filho, porque nós temos apoiado todas as ações da Polícia Militar e assim vamos continuar, para trazer segurança para o povo de nossa cidade. Polícia Militar, o senhor Tenente Coronel Dessa. Apresentado, Polícia Militar, Renato, agradece os bons serviços que você passou nesse período aqui, nesse batalhão, PPA, em nome do Comandante-Geral. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Tenente Coronel, Tenente Coronel Dessa, se apresentando após receber o comando do 27º Batalhão de Polícia Militar do Tenente Coronel Abrantes, Renato Abrantes. Seja bem-vindo à Polícia Militar, mais uma vez ele agradece pela sua confiança e o Comandante-Geral com certeza espera muito como cooperação.